A ativa ali da equipe do Calcaia, saiu mal, a bola sobrou com o Siloé, já na grande área, chutou para o gol! Gol! O Toro Ferroviário! É, direito com o Valdeci, tocou bem com o Edson Cariusi, invadiu a grande área, olha o toque, passou pelo goleiro! Gol! O Toro Ferroviário! Vai o Cleo, vai o Cleo descendo, tocando ali com o Siloé na grande área, e ela atrava e sobrou! Gol! Gol do Calcaia! A bola vai sobrando ali, com o zagueirão da equipe do Ferroviário, levantou a bola na área, olha o toque! Gol do Ferroviário! Que é o Baiano! Reservimento do troféu, porque o Ferroviário, o Ferrão, o Tubarão da Barra, conquista o título da Taça Fares Lopes! É campeão da Taça Fares Lopes, a equipe do Ferroviário! O Ferroviário é campeão da Taça Fares Lopes, solta o grito, fã de futebol, torcedor do Ferrão! O Ferroviário é campeão da Taça Fares Lopes 2018! A equipe do Calcaia, saiu mal, a bola sobrou com o Siloé, já na grande área, chutou para o gol! Gol! O toque do Ferroviário! É, direito com o Valdeci, tocou bem com o Edson Cariuzzi, invadiu a grande área, olha o toque, passou pelo goleiro! Gol! O toque do Ferroviário! Vai o Cleo, vai o Cleo descendo, tocando ali com o Ciel na grande área, e ela atrapa e sobrou! Gol! Gol! Do Calcaia! A bola vai sobrando ali, com o zagueirão da equipe do Ferroviário, levantou a bola na área, e o toque! Gol! Gol do Ferroviário! Que é o Baiano! Reservimento do troféu, porque o Ferroviário, o Ferrão, o Tubarão da Barra, conquista o título da Taça Fares Lopes! É campeão da Taça Fares Lopes, a equipe do Ferroviário! O Ferroviário é campeão da Taça Fares Lopes, solta o grito, fã de futebol, torcedor do Ferrão! O Ferroviário é campeão da Taça Fares Lopes 2018!